Águas Claras, Brasília, Distrito Federal, aí ó, 25 de agosto de 2022. Aí ó, a população de Águas Claras aí, ó, mostrando que não querem ladrão, que não querem esse comunista aí de volta, hein? 25 de agosto de 2022, aí ó, o debate aí do Lula aí. O povo aqui, ó, todo mundo aqui gritando e batendo panela, esse ladrão. Águas Claras, Brasília, Distrito Federal. Ladinho!